Para não apanhar da mãe, adolescente se joga de prédio em Goiânia. Uma adolescente de 13 anos se jogou do segundo andar de um prédio para não apanhar da mãe, no início da noite desta terça-feira, 26. Fato ocorreu em um condomínio localizado no residencial Buena Vista I, em Goiânia. Segundo o corpo de bombeiros, a menina foi levada para centro de referência em ortopedia e fisioterapia, Croft. Ela foi encaminhada com um corte na cabeça e suspeita de fratura em uma das pernas. A equipe estima que a adolescente teria se jogado de uma altura aproximada de 3,5 metros. O Mais Goiás solicitou o estado de saúde da adolescente junto à Secretaria Municipal de Saúde, SMS, que aguarda o resposta do Croft. Essa matéria está sendo atualizada. Aguarde mais informações. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.